Você curte mais o som eletrônico ou mais... Cara, eu se eu pudesse, eu tocaria com a banda toda em cima do palco, com a tonia e tudo. Eu gosto dessa questão, mas... É complicado, por conta do custo, quando fica muito alto, porque não é o que envolve a banda atrás, né? É muita... Muita gente. Coisinhas que você tem que manter ali pra fazer a coisa acontecer. Não é só fazer o show, pegou e... Se não, a logística também não vai, né? Não vai, não vai. Tem que fazer. Pra fazer a coisa acontecer, é muita coisa. Então, a gente mantém a mesma estrutura que a gente vem desde o início, que é teclado, violão, guitarra, né? Que a gente tá tocando com guitarra hoje e percussão. O que é que tu acha do Piseiro hoje em dia, véi? O Piseiro dominou tudo. O que o Piseiro é hoje, praticamente poucos instintos musicais do Nordeste conseguiu fazer, véi. Até o próprio forró não chegou onde o Piseiro chegou, na minha opinião. Eu acho o Piseiro massa. Massa, massa, massa. E é o momento do Piseiro. Você acha que pode passar como qualquer outro estilo? Se vai passar tão próximo, vai demorar? Eu espero que não passe. Porque... É uma música muito boa, pô. Quem não gosta de dançar um Piseiro numa festa, cara? Eu vejo gente falando mal do Piseiro, que o Piseiro é aquilo... Cara, se você já foi numa festa dançar um Piseiro... É, tem isso, né? Entendeu? Aí os caras, ah, Piseiro não é forró, Piseiro é forró. O Piseiro veio do forró. Alguma coisa do forró tem. Alguma coisa deve ter. Agora, pra que essa coisa de, ah, é forró ou não é forró? Pouco importa. Dança coladinho e dança sozinho. O que importa é o público gostar, velho. Discussão mais besta que existe. A galera perde tempo com isso. Eu acho que é pra gerar assunto, né? Gerar conteúdo, a galera quer gerar. Exatamente. Mas você é doido. Mas eu acho que cada ritmo, assim, é como o artista. Eu acho que cada artista tem aquele momento que tá. Ah, aquilo que a gente tava falando, né? Cada artista tem o seu momento. Então, eu acho que talvez o Piseiro possa passar um pouquinho. Pô, o pagode romântico, né? Tava meio... Pô, veio essa banda agora de Brasil Menos é Mais. Exatamente, é isso. Hoje você vai... Antigamente, você ia em todo o bazinho. Há uns anos atrás, todo o bazinho só tocava sertanejo. Hoje você vai nos bazinhos... Pagode. Tá rolando sertanejo, mas os pagodes... E tu falou coisas certas, que eu tenho os bazinhos aqui. Eu não sou muito fã de pagode, nada conta quem curte. Eu não curto, mas eu não respeito, velho. Eu curto, eu curto. Eu não curto não, velho. Algumas músicas eu curto, mas é muito raro, velho. E aqui, ultimamente, todo lugar que você vai é o Piseiro, o Sertanejo e o pagode. O pagode rolando. Porque aquilo que você falou, nada se cria, nada se copia. Porque você pega a rochadeira, a rochadeira, a brigadeira, tudo... Eu acredito que seja um subgênero que vem tudo do pagode baiano. É, vem tudo de lá, cara. Aí você pega a pisadinha, o negócio vem tudo do forró. Então tem essa missão. Os caras que estão aí hoje fazendo os ritmos, com certeza, eles já ouviram lá atrás. Ouviram o Trem Bala, ouviram o Trio da Ruana. Sempre pega alguma coisa. Ouve o Boizinho, ouve o Rei da Cacimbinha. Vai pegando alguma coisa. E a música é isso. Ela permite isso aí. Exatamente. Ela permite que você extraia de cada lugar uma coisa e faça o novo. Principalmente do mais antigo. Porque, por exemplo, você pega o Bonde do Gato Preto, está estourado na rochadeira. A galera fala que é piseiro e tudo mais. O Bonde do Gato Preto já falou que a referência dele vem muito do que? Do Rei da Cacimbinha. Você pega o... Dan Ventura agora lançou o CD na Celeste, está viralizando. Aí pegou de onde? Lá dos anos 90, o negócio lá de trás. Aí vem a pisadinha hoje em dia. Lá de 2004, 2007, por aí. Então, o que a galera acha que é velho, entre aspas, está se reciclando tudo. Está se reciclando tudo e está virando outra coisa. E aí a galera quer botar título. É isso. Vamos curtir. Quem bota o título, na verdade, é o povo. É, pô. Eu acho que antigamente, a época dos... Não sei, mas a época... Eu era bem pequeno ainda. Mas eu lembro que na época do rock, assim, do rock and roll, a galera que não queria muito se misturar, né? Mas eu vejo hoje em dia, pô, os artistas, tipo assim, os artistas do reggae, por exemplo. Eu vejo o Nat Roots cantando com Cláudia Leite. Eu vejo... Eu acho que hoje já não tem mais isso. Não tem mais essa barreira em si, né? Já foi. Está aí, a Xé, está todo mundo junto. E não tem porquê ter isso. Para quê? É que a música é arte. A arte não tem que ter limite, né, velho? Para quê? Não leva a nada. Só quem perde é os próprios artistas. Porque o povo quer... É justamente isso. O povo quer curtir tudo. Quer curtir o Arrocha. Por isso que hoje em dia, os DJs tocam bastante. Exatamente. A sacada boa você falou aí. Tem os DJs que tocam, por exemplo. Como a Locke tem o estilo dele, né? Faz o show dele. Mas os DJs hoje, nas festas, aniversário, tem sempre um DJ nas festas, formatura. Até em festas públicas, de prefeitura, tem DJ ali tocando. Por quê? Porque o cara chega ali, anima a festa e toca de tudo. E toca de tudo. A galera gosta. A maioria das vezes tem certas bandas que vai tocar que você prefere o DJ. Porque os caras diversificam, né? Ele está com um sertanejo. Toca o que está no momento, velho. Eu costumo dizer, leve alegria para o público. Ninguém sai de casa para ir em uma festa para querer ficar... Então, leva alegria. Seja tocando piseiro, seja tocando forró, arrochadeira, arrocha romântica, sertanejo, pagode, achei, qualquer coisa. Leve alegria. O povo vai curtir e já foi. Se, por exemplo, se você vai para o show cantar o que você gosta, você chega lá e fala, só vai tocar sertanejo dos anos 90, por aí. Justamente. Eu, particularmente, tenho o meu gosto também, quando eu quero ouvir música em casa. Eu gosto de ouvir MPB. Eu tive algumas pessoas que passaram na música que me apresentaram a esse lado da música da MPB, a MPB antiga, principalmente, de Javan, Caetano e alguns mais novos. Maria Bethânia, Gal Costa, essa galera aí, muita coisa boa. Porém, quando dá, eu até coloco alguma coisa assim no show do trabalho. Você conhece o público, né? Quando você está em um lugar, independente do lugar que você vai cantar, você conhece o público, né? Isso, isso. Mas a galera abraça, velho. A galera abraça. A gente já fez algumas coisas no show da gente. Tocando Tim Maia, tocando Paralamas, tocando Djavan. A galera abraça, a galera curte. Depende de como você coloca aquilo ali no show. Entendeu? Depende de como você coloca. Se você colocar no momento certo do show, a galera vai receber e vai curtir aquilo ali. A experiência conta nessa hora. É, a experiência rola. A gente já fez isso aqui. Obrigado.